Então pessoal, após ligar aí a TV Box ZTE, ZT866 aí na nossa TV a primeira tela que vai exibir é a tela para pareamento do controle remoto então aqui conforme na foto a gente vai fazer o pareamento e primeiramente ele vem funcionando aqui pelo que eu estava vendo no manual em modo infravermelho e assim que a gente fizer o pareamento ele já vai funcionar aí no modo Bluetooth, beleza? Então a gente vai fazer o pareamento apertando aqui o botão do meio botão OK e o botão volume menos aponta para o aparelho, segura por 3 segundos e solta até ele fazer o pareamento já está fazendo o pareamento vamos aguardar aí o pareamento do controle Bluetooth esse controle aqui é um controle também de excelente qualidade já está fazendo aí o pareamento com o dispositivo da ZTE o controle já está pareado, tá? e agora vamos iniciar aí a primeira configuração escolhendo o idioma vamos dar OK vamos continuar aqui a gente está fazendo aí a primeira configuração inicial, tá? do nosso aí TV Box ZTE se você não viu ainda o unboxing, deixei um vídeo anterior foi feito aí o unboxing desse aparelho então vamos fazer aqui, configurar rapidamente ou pular, tá? vamos pular para a gente fazer aqui o passo a passo então agora vamos colocar ele na rede 5G o controle aí tem uma boa, é bem responsivo, tá? e a senha aqui do Wi-Fi, vamos conectar lembrando que ele também tem entrada para cabo de rede se você preferir usar aí no cabo de rede eu estou conectando no 5G e depois aí a gente vai fazer a medição dessa velocidade também para ver quanto vai chegar, tá? então, lembrando só a configuração desse dispositivo ele possui Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, tá? possui 2 GB de memória RAM 8 GB de armazenamento possui aí um processador Cortex Quad-Core A35 e também aí uma GPU ARM G31 MP2, tá? já está fazendo aqui a configuração inicial ele está fazendo um update que é alguma atualização da própria ZTE então ele atualiza aí quando tiver alguma atualização no servidor ele vai atualizar automaticamente lembrando aí aqui essa atualização é do 12 de 1 de 2023 vamos aguardar aqui o processo de atualização e eu já volto aí para continuar a configuração inicial do ZTE bom pessoal, voltando aqui a atualização foi bem grande, tá? deu aí 700 MB ele já fez o download e está fazendo a instalação, tá? então é recomendável que você sempre deixe aí o seu aparelho atualizado para ter aí uma melhor performance, tá bom? vamos só mais um pouquinho aqui e já vai finalizar bom, agora sim, tá? já finalizou já está reinicializando aqui vamos aguardar ele inicializar a atualização já foi instalada e assim que voltar aqui vamos dar continuidade na configuração do nosso ZTE Box, tá? ZTE Space Series 4K ZT 866 então vou fazer aqui com vocês a primeira configuração deles e tirar aí as primeiras impressões, tá? lembrando aí que ele usa o Android TV isso aí já é um ponto super positivo também ele tem Chromecast embutido e é um TV Box aí com Bluetooth 5.0, tá? que você vai poder aí conectar diversos dispositivos ao mesmo tempo, tá bom? vamos aguardar aí então o Android iniciar bom, já inicializou aqui o controle já foi pareado aí na primeira conexão aí com a TV só vamos aguardar aqui subir o Android beleza pessoal agora a gente vai precisar colocar aí a nossa conta Google, tá? se você não quiser colocar a conta Google não tem problema pode pular mas é recomendável que você conecte aí a sua conta para poder aí ter acesso ao seu perfil da Google, beleza? então vou fazer aqui o login então nessa tela aqui você precisa colocar o seu e-mail, tá? da Google então eu vou colocar o meu aqui posso colocar aí o seu e-mail e a sua senha, tá? vai pedir para aceitar os termos de serviço é só clicar aqui em aceitar e aceitar agora ele vai ajudar a gente aí a configurar o controle de voz, tá? então vamos clicar aqui em continuar pesquisar em todos os apps isso aqui vai permitir que você consiga pesquisar via comando de voz em todos os aplicativos compatíveis aí com comando de voz aqui é o Google Assistente, tá? ele vai personalizar aí as suas buscas pode clicar aqui em ativar e também aqui é para receber todas as novidades aí sobre o Google Assistente vamos clicar aqui aqui pessoal ele vai pegar aí de acordo com o nosso perfil, tá? alguns aplicativos que a gente já tem instalado, tá? em outros perfis então no meu caso aqui já tem alguns aplicativos instalados só que eu vou fazer a instalação aí do zero, tá? então eu não vou instalar esses apps agora e a gente vai abrir aqui para configurar os aplicativos do zero, tá? então aqui ele já fala que o dispositivo tem um sistema Android TV e a gente vai conhecer alguns recursos, tá? vamos clicar aqui para confirmar o acesso a sua Play Store depois da configuração pressione o botão do microfone no controle remoto para encontrar rapidamente os últimos sucessos de bilheteria verificar o placar de um grande jogo e controlar a TV aqui está falando mais sobre o controle de voz como ele tem Chromecast você pode espelhar aí o seu smartphone diretamente aí na sua TV que ele vai encontrar aí o Chromecast do ZTE ZT866 só pular essa parte aí e aqui está já estamos na tela aqui do Google TV tá? do Android TV então a gente vai fazer o download de alguns aplicativos tá? entre eles como eu falei esse dispositivo aqui ele é homologado certificado pela Anatel tá? então você vai conseguir baixar aí todos os apps tá? de streaming disponível no mercado como Netflix Prime Video Disney Plus YouTube HBO Max Paramount Star Mais entre outros tá? então é só acessar aqui a Play Store e a gente vai conseguir fazer o download de todos esses serviços de streaming eu vou fazer com vocês aqui o download de alguns aplicativos então vamos começar aqui pelo Disney Plus vamos instalar o Disney Plus então o aplicativo alguns aplicativos não vem instalado então é necessário que você faça a instalação aí tá? outra coisa que é importante lembrar é que ele possui somente uma entrada USB tá? então se você quiser aí conectar um controle ou um pendrive só vai poder conectar um de cada vez mas a vantagem é que ele possui aí uma conexão Bluetooth tá? 5.0 então já está instalando aqui o Disney Plus beleza já instalamos o Disney Plus vamos pesquisar aqui agora pelo HBO Max HBO Max vamos baixar aqui o HBO pessoal se você quiser adquirir esse dispositivo eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo tá? bem como aí o link para o nosso WhatsApp caso você queira tirar algumas dúvidas tá? temos também diversos vídeos aqui no canal falando sobre o Fire TV alguns bugs do Fire TV e se você quiser tirar algumas dúvidas vou deixar aqui o link do nosso WhatsApp então já instalou aqui o HBO Max também temos aqui vamos instalar aqui o Star Plus bom o Star Plus já está instalado vamos voltar aqui na tela inicial de apps então aqui a gente consegue adicionar os aplicativos favoritos aqui tá? então vou colocar o Disney vamos mover ele aqui ó vamos colocar o HBO Max então pressionando aqui segurando o botão do meio você consegue mover ele para onde você quiser tá? então vem aqui clicando mais segura segura o botão do meio aqui o botão ok pressiona e segura de novo vai aparecer a opção mover você consegue organizar aí da melhor maneira possível então aqui temos todos os serviços de streaming disponível tá? eu vou baixar aqui o AIDA64 para a gente conferir aí a configuração desse aparelho AIDA64 vamos instalar aqui e através do AIDA64 a gente consegue aí conferir aí se realmente as especificações do aparelho confere com o que o fabricante informa né vamos abrir aqui o AIDA então aqui a gente já tem todas as informações o fabricante ZTE tá? o dispositivo aí do processador a marca do processador é um processador da Unlogic e temos aí 2 gigas de memória RAM que vocês podem ver aqui tá? a memória disponível aqui é quase 1 giga disponível tá? temos aí um espaço livre de 4 quase 4 megas vamos voltar aqui na tela do processador é um quad-core tá? Cortex A35 então são 4 núcleos um processador aí de excelente qualidade vai conseguir acessar e rodar os dispositivos os aplicativos né? e os conteúdos aí em 4K tranquilamente aqui temos a resolução de tela aqui tá marcando aqui que é 1080p é porque o meu monitor tá? ele é 1080p então ele tá puxando a resolução da minha tela não é uma tela Full HD então ele vai dar a resolução da tela se você colocar na sua TV 4K ele vai mostrar aí pra vocês tá bom? então aqui temos a GPU Amali G3U tá? aqui temos a placa de rede aqui ele fala a versão do Android onde tá rodando aí o Android 11 e algumas outras informações a respeito do aplicativo dos aplicativos tá? então vamos voltar aqui voltamos aqui e esse aqui é o TV Box da ZTE ZT866 o link tá na descrição do vídeo tá? um excelente TV Box é um investimento que você vai ter aí a possibilidade de ter um aparelho homologado pela Anatel tá? e a possibilidade de ter aí todos os serviços de streaming instalado no seu aparelho tá? se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal se você gostou aí do nosso vídeo compartilha aí com seus amigos tá bom? agradeço aí a todos vocês que ficaram até o final do vídeo embaixo tem o link para adquirir o aparelho caso você queira e também o link do nosso WhatsApp para aí obter algum suporte e tirar algumas dúvidas um forte abraço até mais fui!